Pode ser melhor Oi gente, começou o Pode Ser Melhor e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu adoro, organização, não que eu seja assim muito organizada, não, mas eu trouxe aqui como convidado muito especial Carlos Alberto de Nóbrega, humorista, diretor e muito organizado, né? Muito! Bacana, seja muito bem-vindo, obrigada. E disciplinador também, a turma sofre na minha mão, sofria, sofria. E também a Naline Grimkraut, que é home organizer e trouxe para a gente várias dicas, tudo bem Naline? Tudo bem, muito obrigada. Seja muito bem-vinda. É o seguinte, já que você começou, Carlos Alberto, eu quero saber de onde que veio toda essa sua organização, que eu soube aí que não é negócio não, né? Não, não é isso não, começou desde que eu sou pequeno, porque eu detesto acordar cedo e eu estudava de manhã cedo, então eu tinha que deixar tudo pronto para o dia seguinte para poder dormir mais cinco, dez minutos. E eu, quando eu tinha uns doze, três anos, comecei a nadar e o esporte te deixa disciplinado. Então, pela organização da minha mãe, que me ensinou essas coisas, botar as coisas direitinho e tal, e o esporte me fez ser uma pessoa, isso aqui está me incomodando. Então, tira, é isso não. Não, é isso aí. E eu aprendi, e é muito mais fácil você viver sendo organizado, porque as pessoas... Teve um tio meu que um dia pegou minha roupa e jogou pela janela, ele era cinco anos mais velho que eu, quando se fosse meu irmão. Nós chegamos de uma noitada, a gente dormia no mesmo quarto. Eu peguei a roupa, fui pendurar, porque a roupa que eu uso, eu não ponho no armário e deixo fora. E ele estava irritado, toda vez que pegou a roupa e jogou pela janela. Mas por quê? Porque ele era desorganizado, ele ficava irritado comigo. Ele era desorganizado. É, porque é mais fácil você viver sendo organizado, tudo é mais fácil. Se você planejar as suas coisas de véspera, se você souber onde é que está o teu paletó, onde é que está a sua caneta, é mais fácil você viver. O meu problema foi passar isso quando eu passei a ser diretor de programa. Tá. Que eu exijo disciplina, porque eu sou disciplinado. A organização tem a ver. Tem que ser, tem que ser. Tem dia para tudo. Não é que eu seja chato não, viu? É que é necessário, senão eu me perco. Trabalhando do jeito que eu trabalhava, hoje não. Hoje eu trabalho, só faço a praça. Mas eu fazia muita coisa. Fui 14 anos de diretor aqui da emissora. Passei pela Tupi, teve 68 anos de carreira. Parabéns. Se eu não tivesse essa organização, eu pirava. Então, para mim, por exemplo, terça-feira é dia que eu decoro o programa. Então, o que eu tenho que fazer? Dedicar duas, três horas para decorar o programa. Na quarta eu chego para editar, para gravar, as duas horas. E é bacana que todo mundo sabe, parece, dos seus horários, né? Não, se não chegar as duas, não grava, não. É incrível isso. O Carlos Alberto é tão organizado que a equipe, todo mundo já sabe dos horários dele, assim, né? Que nível de organização. Porque parece que o nosso programa é o mais tranquilo da casa. Porque é como se fosse tudo ensaiado. Porque ele sabe que eu vou chegar uma hora antes, ele sabe que eu começo, se não tiver decorado, mas não grava mesmo. Não grava. Eu tive problemas sérios com algumas pessoas por causa disso. Então, isso que eu queria perguntar. Naline, muitas pessoas organizadas, assim como o Carlos Alberto, que aprendeu a ser organizado desde jovem, tem que conviver com gente bagunçada, com gente bagunceira, com bagunça. Como que faz? Como que faz para tentar ter esse mínimo de equilíbrio? E primeiro, faz todo sentido isso da organização, né? Porque criou-se uma imagem de que a organização, ela engessa. Às vezes as pessoas, elas têm um pouco de medo, né? De, ah, não, aquela pessoa é muito organizada. E às vezes a gente se desculpa, né? Como, não, mas eu não sou, não é um toque, né? Isso traz uma sensação de que pode ser algo negativo. Mas, na verdade, quando nós trazemos organização para a nossa vida, a gente entende que não é, e eu sempre falo muito isso porque eu trabalho muito com organização de casa, não é sobre o estético, sobre o que você vê, mas sobre o comportamento, como você se sente. Por isso que está muito ligado à questão da disciplina e de outros fatores do dia a dia, que você vai trazendo novos hábitos. E aí, o que acontece? Quando alguém que não é organizado, né? Que no caso oposto é muito bagunceiro, normalmente traz um conflito. Porque é difícil até uma convivência dentro de casa ou no trabalho. Então, o ideal é trazer combinados acordos, concessões de ambos os lados, para que haja aí uma construção positiva. E a pessoa que não é organizada, que é muito bagunceira, às vezes ela tende a achar que isso é uma característica dela. Então, ah, mas eu sou muito bagunceira, eu não tenho o que fazer. E a partir do momento que você entende que isso não é uma característica sua... É uma obrigação, né? É, não é uma coisa assim, eu nasci bagunceira, às vezes as pessoas falam, ah, eu nasci bagunceira. Porque vira um hábito, né? Ser bagunceiro. E muita gente quer mudar, né? E esse podcast é para você, que está bagunceiro, mas que já está prejudicando a vida. Que é tipo isso, né? Vai sair, já sai atrasado porque não acha as coisas. Exato. Porque as pessoas... Desculpe. Imagina. As pessoas vivem dentro do seu mundo e querem que você entre naquele mundo. E está errado. Eu sempre digo, eu não admito que a sua indisciplina prejudique a minha disciplina. Tem uma questão de compromisso também. Eu acho que a organização... Que educação de cabeça. Traz um compromisso. Eu falo assim, que você... Seguir o horário da outra pessoa é um compromisso de respeito também. Às vezes o que a pessoa não entende, né? Que fala, ah, essa coisa de horário, você não se programa, você é desorganizado. E a pessoa acha que isso só afeta ela. Mas isso afeta o outro também. Então, a partir do... Concluindo, a partir do momento que numa relação bagunceiro e um organizado começa a afetar e atrapalhar isso, compromisso de trabalho ou dentro de casa começa a afetar também, é importante que haja uma conversa e que haja uma construção nova nesse caminho de uma coisa mais organizada. Porque todo mundo pode aprender a se organizar. Basta querer, basta ter um pouco de disciplina. Eu gosto muito dessa comparação com o esporte, porque eu acho que o esporte traz isso da disciplina. Muito grande, traz. E quando você é uma pessoa disciplinada, isso melhora muito a sua qualidade de vida. Eu trouxe uma frase que é a seguinte. Casa organizada traz mente organizada. Ninguém consegue organizar a bagunça interior se existe a bagunça do lado de fora. Eu achei isso interessante porque eu já ouvi ao contrário. Quando a bagunça interior está grande, a gente não consegue se organizar exteriormente. Mas essa frase, ela é o contrário. É isso mesmo, Nalina? Às vezes você precisa, por exemplo, dessa ajuda, porque essa profissão, conta pra gente, né? Ela veio, é recente, eu não sei, de cinco anos pra cá, parece que... Tem mais, assim, começou nos Estados Unidos, tem bastante tempo. Aqui no Brasil, parece que popularizou depois da Netflix, né? Por causa das séries, documentários, enfim. Conta pra gente como que isso surgiu. Isso começou muito da necessidade porque as pessoas começaram a trazer muitas coisas pra dentro de casa. E aí, você tem um limite de espaço. Como é que você organiza isso? E a verdade é que as pessoas, elas queriam muito uma solução pra conseguir encaixar tudo o que elas têm. Mas é muito mais profundo do que isso, porque é mais do que o estético. É mais do que você colocar as coisas dentro do guarda-roupa ou das suas panelas. Tá muito relacionado a você saber o que você guarda também. Então, o nosso objetivo, eu até brinco... Eu ia falar isso também. Que eu faço terapia da casa, né? Que é um processo... E é importante! É um processo! Eu faço isso, viu? Eu faço isso em casa. Só que eles não obedecem. Os empregados não obedecem. Pelo seguinte, eu vou pela lógica. Tá. Se você comprar toda a alimentação da semana, do mês, tua geladeira vai estar abarrotada, tua dispensa vai estar abarrotada, você vai abrir duas latas de pêssego ao mesmo tempo. Então, se você comprar toda a semana, o necessário para uma semana, você vai ter uma dispensa... Se eu estiver errada, você me corrija. Você vai ter uma geladeira organizada, uma dispensa organizada. É isso mesmo, né, Lili? Eu falo que a organização tem um pouco de autoconhecimento. Você saber o que funciona para você... Tá lá. Ele é bacana isso para o Carlos Alberto, funciona isso para mim também. Eu compro semanalmente... Mas tem que ser! É que eu sou uma pessoa assim, a gente tem que tomar muito cuidado com estoques, porque o que as pessoas fazem em geral é assim, por exemplo, vou viajar e aí trago 50 caixas de uma coisa para durar. E as coisas, elas estragam, né? E fora que, às vezes, não tem necessidade de fazer tanto estoque. O que é diferente de você fazer um planejamento, por exemplo, mensal de compras. Então, é muito diferente. Às vezes, a pessoa fala, olha, eu vou fazer a compra de, vamos dizer assim, de não perecíveis, né? Uma vez por mês e eu me organizo para usar esses alimentos durante o mês. E aí, no mês seguinte, eu compro de novo. Isso é muito diferente de fazer um estoque muito grande. Um planejamento escrito mesmo, ensina para o pessoal. Sim, sim, pode ser uma lista. Então, é isso que eu falo. É mais do que organizar a sua dispensa, é você planejar. Então, quantas refeições eu faço? E é uma economia também. Totalmente. Ser disciplinado é uma coisa fácil. Fora que evita o desperdício. É só você se enviar. É fácil, né? Lógico. O Carlos Alberto é fácil. É fácil. Basta você ter um pouquinho de cabeça. Mas eu quero saber, Carlos Alberto, você acumula coisas? Acumulo? Quase nada. O que você acumula? Coisas importantes. Tá. Coisas importantes, assim... Fotos, coisas antigas, recordações. Pouquíssimo, pouquíssimo. Olha, Daline, ele é... Isso é um grau... Pouquíssimo. Não sei lá. E isso é o que faz toda a diferença, sabia? Para ter uma boa organização. Eu sei, por exemplo, na minha segunda gaveta, eu sei o que tem. Na primeira gaveta, eu sei o que tem. Eu sei tudo onde tem. E o problema lá de casa é que uma mulher é médica, eu, às vezes, eu acordo e ela já saiu. Às vezes, atende oito horas, atende nove horas, eu durmo até as dez, dez e meia. Então, eu sou mais ou menos o dono de casa. E eu dou uma dura nas empregadas, mas com muito carinho. Mas a gente não tem capacidade de entender porque você vai fazer uma compra. Olha, tem que comprar isso, isso e isso. Faz a lista. Eu, às vezes, vou fazer as compras. Compro. Dia seguinte, ah, seu cara, faltou batata. Então, mas falta a organização. Não tem um treinamento. Podia ter um treinamento. Mas como é que você vai corrigir? E se eu não for comprar batata, você vai se virar até segunda-feira e se vire. Sem a batata. É que a verdade é que isso, para quem é mais organizado, parece uma coisa muito intuitiva. Muito fácil, é. Para quem não é, é muito desafiador. É muito, eu sei. E exige, eu falo assim, eu vejo porque eu tenho duas crianças pequenas. E é um treinamento que exige muita paciência e muita persistência. De ensinar e de repetir e de falar e de mostrar. As suas crianças guardam cada coisa na sua casinha. Eles, hoje em dia, eles já estão com idade que eles já sabem onde guardar. E a gente tem os combinados. Então, olha, terminou de brincar, agora que está de férias, eles podem deixar um pouco espalhados. Mas, assim, no final do dia tem que voltar para o lugar. E, às vezes, eles esquecem. Então, eu tenho que relembrar. Falar, olha, gente, vai ser o jantar daqui a pouco. E fazer as crianças fazerem, né? Não a gente fazer. Isso. Porque aí é educação. Isso, é. Eles aprenderem a construir esse hábito. E, às vezes, essa questão da batata, né? Eu vejo muito o que, às vezes, acontece com eles da Marina, né? Minha filha vira e fala assim, Ai, mãe, preciso de tal coisa. E eu falo, você não tem isso? A mamãe comprou no começo do ano para você. Dá uma olhada no seu estojo. E aí, eu faço esse exercício porque não é algo natural. E eu entendo muito eles porque eu também já estive, como a Roberta falou, essa coisa da organização externa e organização externa, eu já tive momentos que eu estava muito desorganizada emocionalmente e isso refletia na minha casa. Então, é um processo de, da gente acolher esse desafio e, ao mesmo tempo, entender que é importante a gente ter o planejamento. Então, se acontece esse momento, poxa, fiz a lista de compras e faltou um item, na semana que vem, o que a gente pode fazer diferente para não faltar nenhum item? Então, ter essa atenção e sempre anotar, esse tipo de coisa ajuda muito. É bacana ter um caderninho, então, de casa, o caderno da casa, ali onde vai, né? Olha lá, o caderno da casa. Eu falo que lista sempre ajuda, né? Às vezes você não precisa ter um caderno físico. Ninguém faz isso, né? Você pode ter. Sabe o que ajuda? Você pode ter. O Carlos Alberto está tudo aqui, olha, o caderno dele está na cabeça. Não, não, eu sou, Candida, eu faço isso, eu faço. Eu tomo remédio, eu estou com 86 anos, então, eu já tomo os meus remédios há muito tempo. A maneira que eu tenho de querer chegar aos 87, 88, é tomar os remédios que tenho que tomar às 8 horas da manhã, não vou tomar às 9, vou tomar às 8. Se depois outro remédio é 3 horas da tarde, eu estou às 8 horas da tarde. E eu tenho, eu sempre trabalhei muito. E eu tenho uma coisa importante também, o meu horário. A minha hora deu a ser o que eu quero, é a hora que eu gosto de fazer, a academia. Então, 3 dias por semana, vai um personal em casa, essa hora pode tocar o telefone, é o meu momento. Isso é muito importante, é uma disciplina. É uma disciplina. E as pessoas têm que me aceitar, sim. No programa, eu nunca gritei com um colega, porque você só grita quando você pede a razão, ou você não tem razão, ou não tem argumentos. Aí você grita. Então, como eu tenho o poder de ter conta, de ser dono daqui, chamado dono do programa, eu não brigo. Se você não entregar o texto, não precisa vir. Se não entregar o texto, ele vai ser prejudicado. Porque se faltar, ele vai deixar de ganhar dinheiro. É uma maneira de ensiná-lo a ser organizado, né? É, mas o mesmo dá um castiguinho. Igual a criança, se não puser isso aqui, mamãe não te dá isso aqui. É uma consequência. Isso é tão importante, né? Na vida, você saber que os seus atos, eles têm consequências. Você é uma pessoa desorganizada e chega atrasada, ou não cumpre. Isso tem uma consequência. Isso é super... Naline, vamos falar então do método Marie Kondo? Vamos. Como que você conheceu e chegou até ele? Eu conheci a Marie Kondo através do livro dela, A Mágica da Arrumação. E foi quando eu me encantei. Ela é pequenininha, não é mesmo? Como na série. Eu era uma pessoa que tinha dificuldade de me organizar, apesar de gostar de organização. Então, eu era aquela pessoa que eu sempre funcionei com as coisas organizadas. Mas você não era organizada quando conheceu o método? Eu achava que eu era. Então, assim, eu era aquela pessoa que no final de semana, na casa dos meus pais, ficava arrumando a casa deles. Ficava tentando fazer, arrumar meu quarto e arrumar. Só que eu sentia que a bagunça voltava. E eu falava assim, eu arrumo. Volta, volta. A bagunça volta, eu arrumo, a bagunça volta. Por isso do método. É, eu tinha a sensação de secajeiro. A ideia não voltar. E aí, quando eu tive minha casa, especialmente que meus filhos nasceram, eu falei, gente, não é possível que dá pra ter sanidade mental em casa. Porque a gente fica o tempo todo, parece que recolhendo bagunça, recolhendo bagunça. E nessa época, eu tava meio desacreditada. Eu sentia que eu gostava de organizar e eu sempre me achei disciplinada também. Uma coisa que foi uma característica muito minha. Desde criança, eu fui criada com... Meu pai era muito rígido com a gente. Então, nós tínhamos muitas regras e por isso eu não entendia por que minha casa era tão bagunçada. E aí, quando eu li o livro da Marie Kondo, que eu comecei a entender que não era sobre os espaços físicos. Era sobre o nosso comportamento. Sobre as nossas atitudes. Essa questão que o Carlos Alberto falou de guardar aquilo que a gente realmente usa. O que a gente precisa não acumular coisas. Ensina uma coisinha pro pessoal que tá nos assistindo e nos ouvindo. Tem muitas, eu sei que tem. Eu diria assim, só essa questão mesmo de você fazer uma auto-observação de quem você é e o que você usa, faz muita diferença dentro de casa. Mas e aí? Mas as pessoas idosas acham que são mais bagunçadas, querem guardar mais coisas, né? É, durante a vida a gente muda, né? Então, graças a Deus por isso, né? Você vai, você casa ou você separa ou você tem filhos. Então, é como se você fosse várias pessoas em uma mesma pessoa. E você vai ter coisas pra cada uma dessas pessoas que você é. E o ideal é você, sempre que você se deparar, você abrir uma gaveta, olha, se aquilo que você tá guardando faz sentido com quem você é naquele momento. Então, às vezes você foi uma pessoa que adorava cozinhar. Eu tive uma fase que eu adorava cozinhar doces. Quando minha filha era pequena, então eu tinha lá a batedeira, tinha um monte de travessas, forminhas. E cinco anos depois, eu olhei aquilo tudo dentro da minha casa e falei, gente, eu não faço mais esses doces. Não faz mais sentido eu ficar mantendo uma batedeira, um monte de forma, um monte de coisas. E aí eu voltei pra uma pessoa que faz doces e que usa. A Marricondo, ela tem um momento ali da série que ela fala que a gente tem que pegar aquela peça e falar, você ama aquilo? Você ama essa blusa? Ama mesmo? Se você não amar, ela é. Tchau. É difícil isso, porque às vezes você não ama, mas você gosta, né? Eu todo ano... Tem um apego ali. Como eu ganho, não é que eu ganho, eu tenho uma verba pra me vestir. Então eu tenho muita roupa. Então o que eu faço? Eu dou, eu não fico com roupa velha. Porque a minha roupa velha deve ser nova pra alguém que precisa. Não é que eu queira ser caridoso, não. É uma lógica. E não é só a roupa velha. Pra que eu vou ter 20 camisas se eu só tenho um corpo? Já ouvi isso. Tá? Então pra que eu vou ter 40 sapatos? Não, e entender que aquele espaço... E guardar e não usar. E não usar. Entender que aquele espaço, ele faz parte da sua casa, ele é muito importante, ele estar um pouco livre, ele não, né? A gente não enxerga muitas vezes quando tá tudo acumulado ali. É, e quando você para pra pensar que cada coisa que você guarda, você deveria cuidar daquilo, você começa a pensar, imagina quantos itens eu tenho que acabam ficando esquecidos ou jogados, e que é isso, pode ser uma peça incrível e nova pra outra pessoa. E às vezes nem é roupa velha, mas às vezes uma roupa você mudou de peso, ou você mudou de estilo e você não usa aquela peça. Quando você começa a entender esse raciocínio, que parece uma coisa óbvia, mas no dia a dia a gente entra muito no automático, a gente vai trazendo coisas pra dentro de casa. E no apego, né? E no apego. E aí aquilo, a gente associa às vezes os nossos itens a questões emocionais. Por isso que tem um pouco da terapia também aí, porque... Você faz? Eu faço a terapia na casa. Como é que é? Eu tô curioso. Você tem um consultório? Não é propaganda que eu tô apresentando pra ela, não. É curiosidade mesmo. Você tem um consultório? É como se fosse, né? Hoje em dia eu faço atendimento muito online. Ele pode mostrar. Ah, meu livro. Mas, é. E eu escrevi um livro, que é onde eu trago os comportamentos de bagunceiros. Até tenho pra vocês. E o que que eu faço? Na verdade, eu mostro pra pessoa qual é o tipo de bagunceiro dela. Então a gente tem uma conversa e ela me conta quais são os desafios que ela enfrenta na casa dela, pra que a gente possa fazer um plano de ação. Então entender se, por exemplo, ela tá acumulando muitas coisas que não dizem mais respeito a pessoa que ela é. Ou às vezes, por exemplo, ela tem um comportamento, que eu chamo, por exemplo, do comportamento preguiçoso, que é a pessoa que muitas vezes vai deixando as coisas em qualquer lugar, assim, ah, vou deixar aqui em cima da mesa porque é mais fácil, depois eu pego. E qual que é a diferença de um acumulador pra uma pessoa dessa, assim, que vai guardando? Como que você sabe ali? Porque eu acho que um acumulador às vezes precisa de um profissional, de um psicólogo, assim, é um psiquiatra. Eu acho que é mais mulher, não é? Sim. Mas tem os dois. Tem, né? Tem. Na verdade, eu até faço esse disclaimer no meu livro porque eu tenho um comportamento que é o acumulador, tenho o apegado, tenho o acumulador e existe também o transtorno de acumulação. O que seria disclaimer? Existe, eu faço uma explicação de que existe a pessoa que acumula por questão de às vezes ela é muito apegada às coisas dela ou às vezes no automático, a vida corrida, ela vai guardando, guardando, guardando e aí quando ela vê a casa dela tem muitas coisas que ela não usa. E tem também o transtorno de acumulação, que é a pessoa que às vezes sofreu um trauma, passou por uma situação muito desafiadora na vida dela e ela começa a acumular em excesso. Eu até conversei com uma psiquiatra pra gente entender qual que é a linha, né? Porque a linha é muito tênue pra você saber quando é algo normal e quando é um transtorno. Inclusive, ela fala assim, que é como se todos nós tivéssemos transtornos, né? Assim, todo mundo tem aí alguns níveis de transtornos dentro de si. Não de acumulação, mas podem ter outros, né? Pode ser o toque, enfim, qualquer outra coisa. Mas o que acontece é que quando isso... Isso é importante. Qual é a diferença do toque e da disciplina? Quando isso começa a atrapalhar a sua vida. A própria? Explica a própria vida. Então, por exemplo, a pessoa que às vezes tem um toque e às vezes, sei lá, a pessoa preocupada, ela checa se ela saiu de casa e trancou a porta. Isso é uma coisa natural. Não atrapalha a vida dela. Agora pode ter uma pessoa, por exemplo, que ela vai e checa três vezes, aí ela sai e ela volta. Isso é todo. E aí ela checa, ela volta pra ver se ela... Aí ela abre a porta, vai ver se ela não esqueceu. Quando isso começa a atrapalhar a vida dela e influenciar, aí é um caso da pessoa e ver. E a gente tem sempre esse cuidado. Como eu lido com pessoas e eu lido com comportamentos, pra mim é super importante que se há um comportamento ali dentro que precisa ser trabalhado, precisa ser resolvido. Às vezes um trauma de infância. Já trabalhei, por exemplo, com mães que perderam o filho e aí tá organizando o armário daquela criança. Mas tem questões emocionais que não foram trabalhadas. E aí, nesses casos, é essencial, fundamental que tenha aí uma ajuda psicológica, que tenha um acompanhamento também. Pra trabalhar esses dois lados. É como se você tirasse, não sei, me deu essa sensação de você tirar aquela bagunça ali e você tá tirando muitas outras coisas ali de dentro. As emoções, o passado, né? Tudo que ela viveu. Eu imagino o que que não causa dentro, né? De uma pessoa, principalmente uma acumuladora, né? Sim. Você acaba tendo, enquanto você falava, né? Eu uso um pouco essa analogia de que, às vezes, a gente vai jogando a sujeira pra debaixo do tapete. E organizar, na verdade, é levantar esse tapete e lidar com a sujeira. Porque, na verdade, só quando você fizer isso que você vai conseguir um bom resultado. Porque, senão, você só escondeu. Tá lá a bagunça, tá embaixo do tapete. E, Naline, quando você vai fazer uma organização na casa de uma pessoa, você estipula um tempo. Mas já aconteceu de você estipular, talvez, não sei, vai durar três dias e você chegar e ficar uma semana na casa de uma pessoa. É que o meu processo é completamente diferente do tradicional. O processo tradicional, que eu vejo que muitas pessoas fazem, elas estipulam, assim, olha, um projeto vai durar uma semana. Só que, eu diria que é um trabalho um pouco diferente. É, assim, um trabalho super bacana também, que são pessoas que vão e organizam esteticamente. Então, elas vão lá, tiram as coisas do armário, dobram bonitinho, colocam caixas, colocam por cor. A minha mulher fez isso. É, fica super legal. Aí, depois, volta para mim, salvei. Ah, volta! Ou se volta! Então, foi por isso que eu acabei me especializando. Eu gosto muito, acho super bacana esse trabalho. Inclusive, tenho várias colegas profissionais da área. Olha, a casa fica mais bonita, né? Não, é super legal você olhar o estético. Mas qual que é a diferença do método da Marie com esse? A gente, é como se a gente fizesse um passo atrás. Então, antes de você olhar e fazer, colocar em caixinhas, bonitinhos, dobrados, você faz esse processo anterior de analisar as coisas que a pessoa tem. Então, você vai junto com ela, você faz a triagem, você ajuda ela a fazer um processo de escolhas. Que é justamente isso que você falou. Saber o que ela quer manter, o que ela não quer. Porque é difícil. Às vezes, você olha e fala, meu Deus, eu gosto de tudo. O que é que você sente quando você vai numa casa, abre uma geladeira, que é o que acontece muito lá em casa. Aí você vê um saquinho com um negocinho que você pode jogar fora. Aí você vai na dispensa, você vê meio saco jogado fora, outro saco também aberto. Você guarda duas batalhas. Não sei. Aquilo me irrita. Mas aquilo me deixa louco. E aí? Como você ajuda uma pessoa? Todos esses casos, eu vejo como grandes oportunidades de ensinar a pessoa a criar um sistema que funcione para ela. Então, normalmente, quando eu vejo nesse caso a pessoa que abre tudo na geladeira e tem tudo aberto na dispensa, ou tem coisas duplicadas, ou tem muita coisa vencida na dispensa. O meu trabalho, nesse caso, é mostrar para ela que ela precisa ter um cardápio, por exemplo, para ela saber quais itens ela precisa comprar. Então, é muito mais do que só excluir a coisa que está aberta e jogar no lixo. Por isso que eu falo que não é um processo de você resolver o problema que está lá aparente. Você precisa olhar onde que está originando esse problema. Eu brinco que, assim, é como se você pegasse uma alergia de pele e resolvesse passar uma pomada. Só que a alergia que está gerando é alguma coisa que você comeu. Então, você precisa parar de comer. Não adianta você ficar passando uma pomada para tratar uma alergia que é de um alimento. E, nesse caso, o que a gente faz é entender a origem do problema. Por isso que o meu processo é muito de conversa, de entender, de fazer uma análise. Eu falo que, assim, eu diagnostico qual que é o problema da sua bagunça. E, a partir desse diagnóstico, eu entendi, olha, o seu problema. Tem gente, por exemplo, o problema é que a pessoa consome demais. Ou compra coisas, a pessoa vai lá no mercado, compra com os olhos. Um monte de alimentos que, no final, ela não usa na cozinha. Mas quem é que... Nós temos uma imagem de uma dispensa antes e depois. É, um sonho, né? Olha lá. Como que foi esse processo? Por exemplo, para uma pessoa que está nos assistindo... A esquerda lá de casa. Eu quero. Eu quero. Não, para mim já está organizado. Na verdade, essa daqui é. Mas essa daqui está linda. Olha que coisa bonita. E você vê, o objetivo nem era deixar bonito. O objetivo era deixar funcional. E, com a consequência, fica muito mais bonito. Por quê? Porque o que a gente faz aqui? Primeira coisa, a gente tira tudo e faz uma triagem. A gente começa a olhar, olha, o que aqui é usado? O que você usa com mais frequência? O que você usa com menos frequência? O que você comprou para uma ocasião única que você vai precisar usar logo? Porque, às vezes, você compra uma coisa para uma receita... É, o que tem que usar sempre, você sempre deixa na frente. Isso, perfeito. E a gente tem que enxergar tudo. Enxergar tudo. Esse é o segredo. Esse é o segredo, né? Porque senão passa do prazo. Você tem que enxergar tudo. Até o que está lá atrás. Viu, Caio? Por isso que a gente usa as caixas, está vendo? Esse é o segredo. Ali, uma prateleira, imagina nesse lado que está a bagunça. Você tem coisas na frente, coisas atrás. E, às vezes, você acaba esquecendo do que está atrás, porque você só vê o que está na frente. Quando você traz para caixas e você sabe o que está aberto, você sabe o que está fechado... E tem a etiquetinha, viu? Para o pessoal que está só nos escutando, né? Tem as etiquetinhas que ela vai escrevendo. Café, farinha... Aí, o que tem ali? Ali tem açúcar, atrás tem macarrão, se eu não me engano, arroz e feijão ali nos potes. Então, o que a gente fez? O problema é que os sacos abertos, quando você fecha, né? Você não veda totalmente o ar. Então, aquele alimento, ele pode estragar mais rápido. O que eu sugiro é, alimentos abertos, principalmente que você usa com muita frequência, utilizar pote hermético, porque ele veda o ar e mantém melhor o alimento. E, fora isso, ainda fica mais fácil de você visualizar. Você bate o olho e você já sabe o que tem na sua expensa. Vamos falar, então, de guarda-roupas. Uma organização de uma criança. Ah, esse é um guarda-roupa de criança. É, acho que ela tinha uns quatro anos quando eu fiz com ela essa organização. E você vê, a gente olhou item por item, todas as gavetinhas, a gente foi ensinando ela como é que ela colocava de volta as coisas. Então, e aqui uma coisa que é legal é que, às vezes, as pessoas falam assim, Ah, mas pra organizar eu preciso comprar organizadores, eu preciso comprar um monte de cabide novo. E, talvez por eu fazer, na metodologia da Marie Kondo, a gente tem uma coisa muito da sustentabilidade. Isso é muito bacana. De sempre olhar o que a pessoa tem. Eu nunca saio jogando fora. Eu sempre falo, vamos reaproveitar. Claro, uma vez ou outra, precisa de uma caixa. Às vezes, pra deixar bonito, duas caixas iguais. Como ali, né? Na dispensa. Mas, muitas vezes, dá pra reaproveitar. Mas, você vê que, mesmo naquela dispensa, não são todas iguais. Porque, a gente foi reaproveitando o que tinha e, mesmo assim, ficou super bacana. Ficou super bonito. Aqui, a gente usou todos os cabides da cliente. E, aí, o que eu diferenciei, ali, aqueles vestidos mais pesados com um tipo de cabide e os demais com outro tipo. Usando exatamente o que ela já tinha e fazendo essa triagem e escolhendo cada coisa o seu lugar. E, até, eu já vou dar uma dica aqui, né? Tô aqui falando. O que que acontece? Tá vendo que em cima da gaveta tem uma superfície lisa? Sim. Eu brinco que qualquer superfície lisa, plana, na nossa casa... É um convite, né? É um convite. A deixar o sapato ali, o maluco. Parece que é um imã pra você trazer bagunça. E, nega, como é que você se sentiria se você chegasse no seu closet e tivesse uma toalha molhada na tua cadeira? E aí? É uma boa conversa, né? É uma conversa. Me conte! Não, é uma conversa. Me ensina! Olha, toalha molhada aqui no closet não é muito bacana. Mas isso, olha, eu tô vivendo isso muito com as crianças, né? Porque o meu marido, a gente já... a gente conversa bastante. Então, a gente, né? Toda hora fala, não esquece de devolver. E, hoje em dia, ele já faz. Mas, com as crianças, vira e mexe, tem a toalha molhada, né? Minha neta não sabe o que é pendurar uma toalha. Mas é treinamento. Olha, a minha filha é treinamento. Olha, sabe que eu comecei... a questão da toalha, inclusive, foi esse ano. Porque, até então, eu ajudava a secar e eu pendurava. Tem uma coisa, parece que ele esquece. Se a gente pôr um bilhetinho, assim, não sei, recompensa. Mas eu acho que tem uma coisa que você lembrar também. Então, assim, às vezes, eu vejo... ela terminou lá, secou o cabelo, aí deixou a toalha na cama. Eu falo, mamãe, não esquece de pendurar a sua toalha. Às vezes, é um lembrete. Porque, às vezes, é isso. Às vezes, ela já acabou de... né? Tirou a toalha, já quer brincar. Porque eles têm uma... uma... uma fobia de viver, né? Não sei, a da palavra não é essa. Porque tem uma... intensidade. A criança, ela tá... 220, né? Ela aproveita o momento. Ela vai fazendo muita coisa. Então, é realmente... e... treinar. Lembrar sempre a criança. Então, eu sempre falo, olha, terminou o banho. Então, às vezes, normalmente, a gente faz o banho no final do dia. E, enquanto eles terminam o banho, eu começo a cozinhar pra gente fazer o jantar. E aí, vira e mexe, eu vejo eles vindo até. Às vezes, vêm pra sala com a toalha na cabeça. Ela tira, deixa no sofá. E eu, mamãe, não tá esquecendo de nada. Quantos anos tem suas filhas? Ela tem oito. Então, essa coisa da rotina também é bem importante, né? Pra aprender a se organizar. E sabe que... É de pequeno que se tosse o pepino. Não, e a gente coloca... Eu comecei assim com a minha mãe. A gente coloca um banquinho. Embaixo do... em cada um dos banheiros, que cada um coloca a toalha pendurada em um banheiro, tem um banquinho. Então, porque também não adianta você cobrar e não dar o acesso pra criança. Então, como o pendurador é alto, tem um banquinho na frente e ela pode subir no banquinho e pendurar a toalha nela. E, Naline, você trouxe um exercício, então, para os bagunceiros de plantão. Eu acho que a gente pode fazer, hein? Vamos? Vamos. Então, vamos. Olha lá. Por onde começar? O que seria isso? Quando você vai organizar, não queira começar tudo de uma vez. Porque as pessoas também têm essa tendência, né? Ah, eu vou tirar o final de semana, vou organizar tudo. Isso, eu tiro o guarda-roupa inteiro, o barco inteiro. Baixa tudo. E aí, o que acontece? Desanima, né? É igual a pessoa que vai fazer um esporte, vai fazer musculação. Se ela chegar na academia e quiser pegar um peso de 50 quilos, ela vai se machucar. Não vai dar certo. Ela tem que começar pequeno. Tem que ir pegando o gosto. Começar com o pezinho de um quilo. Ir lá fazer... Eu acho que as pessoas também que não são organizadas, como o Carlos Alberto, têm preguiça de organizar. Tem aquela coisa de sentar no sofá e falar, ah, não. Você conhece alguma criança que apaga a luz? O meu neto, um dia, foi dormir lá em casa e passou uma semana, um deles, né? Não quero dedar a ninguém. E tem um quarto de hóspedes. Ele apenas deixou... O ar-condicionado ligado, a janela aberta, a porta aberta e a luz acesa. Ah lá. Tudo. E tchau. Foi. É. É, precisa lembrar. Isso é uma desorganização total. Absurdo. Mas e lembrando, tá vendo, né? Porque o jovem acho que tá assim. Não é só meu neto e meus netos, não. E meus filhos também são desorganizados. Acho que o livro vai pra todo mundo, né? Vai, vai. Então, por onde começar, começa pequeno. Começa pequeno. Tá. Então, escolhe, por exemplo, pijama. Uma categoria. Eu chamo de categoria um conjunto semelhante de roupa. Então, pega alguma categoria que pra você é fácil. Ou é camiseta, se você usa calça, ou pijama, ou roupa íntima, meia. Escolhe uma, uma categoria. Então, vamos dizer, meia. Escolhe as meias. Pega todas as meias, faz essa triagem, escolhe o que que tá bom, o que que não tá legal, separa, pega as que você quer manter e coloca de volta na sua gaveta de uma forma que você consiga visualizar. Então, eu falo assim, a gente tem a tendência a colocar as coisas em pilhas. Só que dentro de uma gaveta, quando você olha uma pilha, você só visualiza a primeira peça da pilha. Quando você coloca lado a lado, como se fosse um fichário, quando você abre a gaveta, você visualiza todas as opções. Então, na hora de voltar àquela categoria, coloca ela uma ao lado da outra. E aí, você visualiza tudo. Você vai fazer isso na sua meia, você vai levar 10 minutos. Você vai se sentir tão bem, é a sensação... Aí, no outro dia, já separa aqueles 10 minutos pra arrumar outra gaveta. As pessoas acham, falam, ai, Mari, não, não vai dar. É impressionante, passa 3, 4 dias, as pessoas mandam mensagem, acho que eu tô começando a ficar viciada nisso. Então, é muito legal, porque o feedback que eu tenho, hoje eu faço muito atendimento à distância. Então, faço com gente de fora do Brasil, faço, eu fiz, faz aí, sei lá, um pouquinho de tempo com uma pessoa, uma menina da Holanda. E a gente tem essa conversa e eu falo, olha, faz esse passo a passo, do jeitinho que a gente monta no plano de ação. E a sensação é essa, ela quer continuar. E como é que a pessoa chega a você? Normalmente, via Instagram. Acho que a maioria das pessoas chega ou via Instagram. Tô levantando a bola. Agora é? No final, eu ia perguntar, mas já perguntou. Sem problema. Não, imagina. Hoje em dia, com o livro, o livro eu falo que é meu terceiro filho, né? Então, é onde eu trouxe muito da metodologia, onde eu trago isso que eu acredito, que não basta você olhar para o espaço e você não olhar para o seu comportamento. E a gente faz esse processo, eu vou ensinando e a pessoa... Pelas redes sociais, ela sempre passa dicas muito interessantes. Qual que é o outro ponto do exercício, então? Não queira organizar a sua casa inteira de uma vez. Então, escolheu cada categoria, junta, tira da gaveta, faz a triagem, separa o que você usa, tira o que você não usa e devolve para a gaveta tudo na horizontal, para que você consiga ver. E vai organizando por cômodos. Por partes, isso. Então, começa assim, roupas. Tira uma semana para o quarto. Isso. Talvez, aí depois outra semana para a cozinha. Isso, vai aos poucos. Mas assim, começa e termina. As pessoas... Porque a pior coisa é assim, começa a pessoa, baixa o armário inteiro e aí já desanima e já enfia tudo de volta, não quer continuar. Então, vai aos pouquinhos. Quando você consegue concluir etapas, né? De pouquinho, você vai lá, fez as suas camisetas. Para, vai fazer uma coisa que você gosta. O Carlos Alberto falou uma coisa muito legal da Cadí. Para começar a gostar da organização, né? Eu sempre falo, não se joga na organização de um jeito que você fica o dia inteiro fazendo. Se desescava daqui. Exato, faz uma coisa que você gosta. Então, eu quando eu tenho cursos online, eu falo para as minhas alunas, eu falo assim, pega esses 15 minutos, acabou os 15 minutos, não queira fazer disso uma coisa maçante, já começa a próxima. Vai ler um livro, vai cozinhar. Isso, vale para tudo. Vale para um estudo, porque muitas pessoas querem mudar outros hábitos também, né? Então, a questão de, a gente falou aqui de atividade física, né? Não precisa começar uma hora na academia. Para quem não faz nada, começa 20 minutos. Exato. Vai criando esse hábito, gostando daquilo que você está fazendo. A mesma coisa é a organização. A mesma coisa para a alimentação. Tudo. Tudo. Tudo você tem que começar aos poucos. E o outro ponto, qual que é? Ah, isso é bom. Começar pela categoria mais fácil. Porque às vezes as pessoas, é isso, eu adoro sapato, aí a pessoa já vai lá organizar os sapatos. Aí ela gosta de todos, aí não consegue se apegar. Se apegar, é, tem mais, às vezes. Então, vai por categorias, eu falo assim, que você tem menos apego sentimental. Não, se você tem menos apego à roupa de piscina. Às coisas do marido. E cada um tem que fazer o seu, você não pode fazer pelo outro. Não tem apego nenhum, brincadeira. Eu organizo as coisas do meu marido, eu não jogo nada fora, prometo. Você sabe que eu tenho gaveta de camisa branca, outra gaveta só de meias, as camisas penduradas vão por cor. Aí é uma delícia, né? Mas é bom, é bonito você viver. É bonito, aí chega, né? Então, eu sei que começa com camisa azul, preta, branca, amarela. Quero fotos desse guarda-roupa. O próximo ponto. Ah, lá, uns 15 minutinhos. É o passo a passo. E o próximo, qual que é? Olhe, escolha o que descartar, devolva colocando lado a lado. Aquilo que você já tinha falado. Colocar na horizontal. Adorei. Gente, só tenho a agradecer. Naline, fale de novo onde que as pessoas te encontram, nas redes sociais. É no meu Instagram, trago bastante dica, bastante orientação. É o meu nome. É o meu nome completo, que é Naline Greenkraut. Então, arroba Naline Greenkraut. Eu tenho o meu site da minha empresa, que é organizartransforma.com.br. E o meu livro, que é o Casa Arrumada, Vida Leve. Onde eu conto um pouco dessa trajetória e de... Pra você se descobrir qual tipo de bagunceiro você é. E conseguir mudar isso pra trazer muito mais paz, muito mais leveza pra dentro de casa. E o Carlos Alberto, não precisa falar pra gente. Ah, eu adorei vir aqui, porque eu vi coisas maravilhosas. Como eu gostaria que as pessoas fossem assim, né? Então, sabíamos... E até se eles soubessem como é fácil. Sabíamos que você era organizado, mas nem tanto, hein? Não, eu sou muito organizado. Fica até nervoso, né? Com os bagunceiros. Mas é legal, porque agora você ensinou algumas coisas que talvez a gente consiga passar isso de maneira leve. Porque não adianta a gente forçar uma coisa e fazer a pessoa não gostar. Tem que gostar. A gente tem que ensinar, por exemplo, eu com a minha filha de 10 anos, ensinar ela a fazer. E ela tem que curtir aquilo, senão não vai dar certo. Tem que fazer assim também, Carlos Alberto. É legal também que você serve de inspiração pra muitas pessoas. Porque eu acho que as pessoas têm essa tendência de achar, ah, uma pessoa mais ocupada. Às vezes eu tenho tempo... Não, acho que eu sou chato. Ah, eu tô organizado. Tá bom, deixa eu ser. É ótimo ser organizado. É ótimo. E você mostrar os benefícios que você colhe, porque acho que no final é isso. Às vezes as pessoas estão de fora, criticam, mas se incomodam em ser desorganizadas. Porque muita gente me fala, nossa, Naline, às vezes incomoda ver uma pessoa muito organizada, mas porque ela atrasa, perde coisa, recompra coisa. Então vê que os benefícios de uma vida mais organizada, eles expandem, né? Além da casa, isso vai pro trabalho, isso vai nos relacionamentos, isso... Vai pro emocional. Vai pro emocional. A gente deixa de ser menos estressada. Traz calma, né? Existem estudos mesmo que mostram. E pode ser melhor. Pode ser melhor. Muito obrigada, gente. Agora vamos olhar ali pra foto. Pode ser melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL